O que você está fazendo hoje aqui no laboratório da Sociedade Chihuahá? Nesse momento eu estou fazendo a biometria dos frutos de picrâmia que é uma espécie rara da Floresta Ombrófila mista Eles são frutos bem pouposos que a fauna gosta de comer Vejam aqui mais deles E o que é a biometria que você está fazendo exatamente? A biometria é quando a gente realiza a medição das dimensões de frutos e sementes ou de qualquer parte e viva de qualquer ser biológico seja ele uma planta ou animal para futuras referências científicas para conhecer aqui no caso a espessura e o comprimento médio das sementes e dos frutos Entendi Valmir Tá bom então Obrigada Por nada Tchau tchau Tchau